Cadeira, lugar de descanso, de parar um tempo, lugar de ver a vida passar. Já pensou, se toda a cadeira pudesse sair do lugar, para onde ela iria, por onde andariam seus quatro pés? Por algumas cidades de Pernambuco, as cadeiras pareceram ter movimento, levaram os cantinhos do interior para os mais diversos lugares do mundo? Ou foi o mundo que resolveu puxar uma cadeira e sentar numa calçadinha de interior? Seja como for, o Cine Sese fez Pernambuco viajar por histórias. Cachoeirinha, Passira, Araripina, Glória do Goitá, Ipubi, Lagoa do Itaenga, Ouricuri, João Alfredo, Exu, Sirinhaém, Trindade, Camocim de São Félix, Venturosa, Bom Jardim, Pedra, Escada, Tabira, Taquaritinga do Norte, Serra Talhada, Nazaré da Mata, Triunfo, Vicência, Capoeiras, Pombos, Caetés, Palmares, Correntes, Lagoa dos Gatos, Quipapá, Amaragi, Bom Conselho, Condado, Lagedo, São Bento do UNA, Bezerros e Brejo da Madre de Deus. Trinta e seis cidades olharam o mundo através de uma grande tela com cinco metros de altura por doze metros de largura. Cento e dezoito mil quinhentas e sessenta pessoas puderam conhecer ou revisitar o cinema em praça pública e de graça. Algumas dessas pessoas puderam fazer cinema pela primeira vez, viajar por histórias com suas próprias pernas, como ponto de partida, as oficinas de animação do Cine Sese. Como primeiro destino, a produção de seus curtas-metragens. Ver que as pessoas gostaram do trabalho que foi feito por nós aqui da cidade e fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que eu fui para o cinema. Minhas netinhas mesmo, tem uns que não conhecem, não sabiam o que era um cinema. Eu tenho 38, é a primeira vez que eu vim no cinema. Isso é muito gratificante para o César, está levando a sétima arte para o interior do Pernambuco, inclusive para pessoas até que nunca tiveram acesso ao cinema, que nunca ouviram o cinema, que nunca viram a tela tão grande. Eu achei muito bom. E também em casa do cinema foi muito maravilhoso. Todas as cadeiras estavam lotadas, ao redor as pessoas assistiam em pé. Você se transporta, você pensa, você viaja, você sonha. E aquele desejo de sempre querer mais. Foi fantástico essa realização de trazer o cinema para o interior. Alegria está estampada com o sorriso. Eu quero que vá aqui, não. Gratificação das pessoas. O público assentado na calçada, trazendo as cadeiras das casas, nas portas das casas. Eles comparecem com calor, com frio e com chuva. Se a cidade já recebeu o projeto, na próxima edição ainda vem mais gente. E foram tantas cadeiras diferentes, tanta gente diferente, tanta história diferente para contar. Dois pés de pessoa, quatro pés de cadeira, seis pés vão mais longe.